Olá a todos, que a paz de Cristo seja sobre a vida de todos vocês, bem-vindos ao ADEC TV e mais um podcast aqui do ADEC. Pessoal, hoje nós estamos recebendo aqui o pastor Gilberto, pastor senhor pastor, pastor senhor Carol a todos, professor Joás, estamos aí, estamos aí né, de novo, pastor senhor professor e um convidado especial, o pastor Anderson, seja bem-vindo pastor Anderson. Muito obrigado a todos vocês do ADEC TV, telespectadores, que honra retornar a esta igreja. Pastor, a honra é nossa, recebeu o senhor aqui, o senhor é pastor na primeira igreja Batista Nova Jerusalém, em Rio das Ostras, no estado de Rio. E hoje nós vamos falar um pouquinho de um projeto que o senhor tem lá no Rio, um projeto bem, como que eu posso dizer, é um projeto muito gratificante e um projeto que ajuda muitas famílias. Verdade. O senhor é pastor de família também né, o senhor lida com famílias há algum tempo? Desde 1997, nós somos líderes do Casados para Sempre e ministramos também na área da família e de casais. E de casais. Mas hoje, apesar que está vinculado, nós vamos falar do projeto ao qual o senhor cuida, como que chama lá pastor? Nós somos gestores, somos gestor de uma comunidade terapêutica. Eu sou terapeuta dessa comunidade também, que ajuda jovens com problema de álcool e outras drogas. Ela está situada na cidade de Itaboraí, Rio de Janeiro, e é a comunidade terapêutica Amar e Servir. E pastor, lá vocês, é só para homens? Sim, nós acolhemos homens de 18 a 59 anos de idade. Com 55 anos, ele passa por uma avaliação semanal para ver se ele está elegível, se encontra apto a permanecer, né? Porque aí já passando dos 59, já é idoso, né? Então, nós só trabalhamos com jovens de 18 e homens até 59 anos. Quando surgiu esse trabalho, por que o senhor quis fazer esse trabalho, foi direcionado para esse trabalho, tem algum motivo? No ano de 1992, eu esbarrei com as drogas, começando com álcool e indo para inalantes, né? E depois eu conheci um período curto a maconha e cheguei a me tornar dependente de múltiplas drogas, inclusive a cocaína. E no ano de 1994, quando eu já estava numa situação muito difícil, já tendo perdido o trabalho, a família praticamente, né? Porque eu vivia indo de um lado para o outro, para a casa de parentes, porque acaba que o uso abusivo da droga te envolve em outras situações. E eu comecei a me envolver com pequenos furtos dentro da minha própria casa, da minha mãe, parentes. E cometi outros furtos e acabou que minha vida quase que foi destruída por conta das drogas, né? Eu até falo isso em alguns testemunhos, eu trago marcas nas minhas mãos de 27 pontos que eu tomei no momento de abstinência, quando eu quebrei quatro janelas com um soco. E ali um policial militar, que era capitão do 7º Batalhão de Alcântara, na cidade de São Gonçalo, que era pastor da Casa da Benção, ele orou por mim, mesmo eu contido por diversos policiais, eu estava muito agressivo e fui levado ao hospital. E daquele dia em diante eu percebi que alguma coisa mudou na minha vida, porque aquele pastor orou por mim. E logo em seguida, encurtando, né, porque é um testemunho muito grande, eu tive um encontro com Cristo e desde então tem 29 anos que eu sirvo a Deus. Naquele primeiro momento eu fiquei livre das drogas e quando eu completei cerca de seis meses eu disse que dedicaria a minha vida a ajudar outras pessoas a encontrarem também um caminho da recuperação. E então, nesses 29 anos eu dediquei a minha vida em gratidão a esse Deus maravilhoso que me deu a oportunidade de construir uma família, um lar. Hoje eu tenho uma esposa maravilhosa que vocês conheceram, a Jane, tem 26 anos de casado, duas filhas hoje, uma com 25, uma com 24 anos, missionárias da Jocum, jovens com uma missão. E toda a nossa família hoje serve a Jesus com o propósito de amar o próximo. E hoje, pra mim, não é apenas uma profissão fazer o trabalho de terapeuta numa comunidade terapêutica. É uma missão que Deus me confiou, né? Então eu sou grato a Deus por ele ter feito essa obra na minha vida e eu faço isso por gratidão. Gratidão ao nosso Deus. Eu vejo no pastor Anderson falar assim, a gente sabe a dificuldade das famílias, de quem é dependente de alguma coisa. Mas, realmente, pra gente ter 100% da empatia, parece que a gente tem que ter vivido aquilo, né? Eu só consigo ajudar na essência uma pessoa se eu tiver passado por experiências muito parecidas. E eu sei que vocês já foram visitar lá a comunidade, não já? Já. Já estivemos lá. Eu já tive algumas vezes, o pastor, a última foi com o pastor Gilberto. Fomos levar alguém lá que, infelizmente, não ficou, né? Infelizmente, é um caso mais grave. Mas a comunidade é, assim, a gente já chega, a gente já percebe um ambiente diferente, né? Só de chegar no lugar, porque a gente sabe só de chegar que Deus está ali, né? O problema de dependências como essas aí, todo o estrago que causa, né? E toda a complexidade que envolve esse assunto, esse tipo de problema de saúde, né? Com toda essa complexidade, a gente sabe que há uma doença que é também espiritual, né? E, assim, as trevas se aproveitam pra encarcerar mais ainda, pra viciar mais ainda, né? Quem já está enfrentando esse tipo de situação e um lugar onde há pessoas de Deus dispostas a cuidar de outras pessoas, né? A gente percebe que Deus está ali naquele lugar, né? E aí, por isso que a gente vê as curas que acontecem, né? De pessoas que passam pelo tratamento ali. Só acontecem essas curas, não é só por causa da terapia, eu tenho certeza disso. É por causa da mão de Deus que está ali. Tem todo o processo. Trabalhando todo o processo, né? As drogas, sejam elas ilícitas ou ilícitas, é uma ferramenta também do inimigo, né? Pra matar, roubar, destruir. Pessoas, famílias, sonhos. Eu tive a oportunidade de conhecer o pastor antes, há um tempo atrás, até mesmo por uma ponte criada pelo pastor Anacleto. Quero até agradecer ao pastor Anacleto por isso. E foi exatamente por uma das frentes que a igreja atua. Nós entendemos que a igreja precisa atuar em diversas frentes. Uma frente é o espiritual, outra frente... Nós passamos na Escola Dominical de C1 e EBD, né? Uma outra frente é o moral, que se diz respeito ao moral, ao caráter. E uma outra frente é o social. E quando a igreja atua nessa área social, a gente depara com diversos problemas. São muitas famílias destruídas, muitos pais sofrendo, filhos envolvidos em drogas. A gente vê isso constantemente em presídios, em recuperandos na PAC, em diversos lugares. Então a igreja tem essa frente bem presente, bem atuante. Então quando a gente encontra situações que precisam do espiritual, mas também precisam de ferramentas, que trabalham o comportamento humano, aí a gente atua em parceria com essas clínicas. Foi exatamente aí que eu conheci o pastor Anacleto. O índice que consegue recuperar, as pessoas conseguem seguir firme e nunca mais mexer, é grande ou não, muitos não conseguem ficar, porque a fase da abstinência é muito difícil. Antes de nós respondermos essa pergunta, precisamos entender o que é dependência química. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, classifica a dependência química como uma doença desde 1964. Então ela é uma doença, ponto, como qualquer outra doença que precisa de tratamento. Mas ela é uma doença progressiva, potencialmente fatal e segundo a OMS, crônica, incurável. Não tem cura, tem tratamento. Só que a OMS olha para o indivíduo como um ser biológico. Mas o ser humano, ele é composto de corpo, alma e espírito. É uma tríade. Então olhar para o homem só como um ser biológico, e não como um ser também que tem uma alma e um espírito, emoções, então é também dizer que Deus não teria poder para curar uma doença. Não só com a dependência química, mas como qualquer outra doença crônica ou incurável. Porém, hoje a OMS já diz que ela não é só uma doença biopsicossocial. Ela é uma doença comportamental e espiritual. Então quando nós, como comunidade terapêutica acolhedora, o típico, o simples, que está dentro da norma da RDC 29, da Anvisa, como comunidade acolhedora, olha para esse indivíduo, nós temos um olhar holístico. Ou seja, essa palavra holístico vem de holos, do grego, um olhar do homem como um todo. Então nós oferecemos um tratamento integral, que vai olhar para esse indivíduo com o problema da droga de forma integral, olhando para o indivíduo que tem corpo, alma e espírito. Vai trabalhar assim. Exatamente. Então, nossa proposta como comunidade terapêutica acolhedora é oportunizar a esse indivíduo, a esse acolhido, a esse adicto, a esse dependente de uma substância, seja qual ela for, é essas ferramentas de tratamento. Desde a terapia cognitiva comportamental, TRE, terapia racional emotiva, PNL, programação neurolinguística, 12 passos que nós utilizamos, livros de grupos anônimos como o Só por Hoje, o Livro Azul dos Narcóticos Anônimos, a Bíblia Despertar da Sociedade Bíblica, que é os 12 passos do NA adaptados à Bíblia. Um programa também chamado Celebrando a Recuperação, da Igreja de Sarobá, que é o do Rick Haring, que já existe há mais de 35 anos, que nós também somos líderes de Celebrando a Recuperação. Então, tudo isso são ferramentas. Mas se o poder de Deus não intervir com a vontade daquela pessoa, de querer mudança, porque no fim sempre vai ser uma escolha. Então, todos são livres para fazer suas escolhas, mas serão escravos de suas consequências. Freud, o pai da psicanálise, ele diz, qual é a responsabilidade na desordem que você se queixa? Então, esse desejo de realmente dar o primeiro passo em querer mudar e aceitar a ajuda já é fundamental para a recuperação da dependência química. Já é um grande passo. Já é o maior passo, é o primeiro e mais importante passo. Tem que estar muito envolvido com a pessoa assim, eu quero. Olha só o que diz o passo 1 do AA e do NA. Admitimos a nossa impotência diante do nosso vício ou compulsividade, maus hábitos, e que a minha vida ficou fora de controle. Admitimos nossa impotência. Minha vida está fora de controle. Então, eu estou dizendo, eu sozinho não consigo. Eu preciso de ajuda. E quando a pessoa aceita essa ajuda, nós declaramos, raramente vimos fracassar quem cuidadosamente seguiu o caminho. E que caminho é esse? Nós apontamos para Cristo. Lá o nosso poder superior é nomeado, é Jesus. Então, nós apontamos o caminho. Eu, o pastor Gilberto, esse podcast aqui é uma placa. Que de repente, para alguém que está assistindo agora, o nosso telespectador, que tem um familiar, ou ele mesmo, é dependente de alguma substância, pode encontrar essa placa, sinalizando um novo caminho, para ele conseguir sair do caminho das drogas. Então, esse, o primeiro passo, e o mais difícil, então, é a própria pessoa, que às vezes ela fala que quer e realmente, no fundo, ela não quer. Ela tem que querer. Eu não aguento mais. E admitir, né, que eu preciso de ajuda. Isso é muito difícil, porque quando a pessoa está usando o entorpecente, seja qual ele for, ele passa por três estágios. Negação, vitimismo e transferência de culpa. Primeiro, ele nega. Não, a qualquer momento eu posso parar. Não sou viciado. Não, não sou viciado em droga. Não, eu não preciso de ajuda. E aí ele se vitima também, né? Está dentro da característica da personalidade adicta. Vitimar-se. Não, mas, poxa, ninguém se importa comigo. Eu estou passando por essa situação, porque ninguém me ama mais. E aí, na verdade, a culpa é sua. Ou a culpa é... Essa situação que aconteceu, esse trauma, esse problema, essa perda. Isso corrobora, né, para que a pessoa conheça a droga e se torne dependente dela. Mas não pode ser uma justificativa para negar ajuda e que precisa de ajuda. Eu moro em frente à praça, bem em frente, então eu levo o meu cachorro ali, duas vezes por dia. E teve uma manhã, há poucos dias, que tinha um jovem, ele estava sentado no banco, tinha uma senhora sentada do lado dele, não sei se era a avó, a mãe. Jovem mesmo, um rapaz que você olha assim, com aparência... Pelo menos, aparentava ser um rapacinho. Bem visto, bonito, muito jovem. E essa mulher chorava e falava assim, eu não entendo, eu já fiz de tudo. Lá em casa você tem comida, você tem cama, eu te dei um celular novo, você tem roupa limpa, mas você não quer, você quer mais dinheiro, eu não vou te dar o que eu te dei ontem, você já consumiu tudo em craque essa noite. E ela falava alto, e ele falava assim, eu só comecei a orar ali, por aquela senhora, por aquele jovem, e ele falava assim, olha, para, ela está passando, está ouvindo. Aí a senhora falou assim, deixa eu ouvir, as pessoas precisam ouvir. Olha o desespero de uma mãe. Tantas mães estão assim, Carol, você não imagina quantas mães nós ouvimos com esse lamento. Eu orei, mas eu me senti impotente naquele momento. Nós acompanhamos uma família bem recente, o pastor Andres sabe, isso também o Joás sabe, porque a gente levou esse jovem até a clínica. Mas o primeiro passo, o pastor Andres já falou, a pessoa precisa querer, ele precisa se disponibilizar em querer ajuda. Não adianta a gente pegar a força ou levar, isso só funciona de forma compulsiva. Ou involuntária. Ou involuntária. Aí quando não tem jeito mesmo, aí a justiça determina, e mesmo assim precisa ter a assinatura da família, é um processo longo. Porque muitos, eu acredito assim, que com o tempo, pastor Andres e o Joás, eles nem voltam mais para casa? Não. Eles ficam fora de si. Não comem, né? Não. Esse rapaz que eu estou te falando, ele passou por quatro clínicas. Quatro? A família quer, mas ele mesmo não quer. E hoje está em uma situação complicadíssima, e corre o risco de ou sumir, ou morrer, ou voltar para o sistema prisional. Isso é muito complicado, então precisa querer ajuda. Então por isso que o primeiro passo é a pessoa querer. Eu quero até falar, Carol, me disponibilizar, a igreja, na verdade, né? A igreja está de portas abertas para quem quiser ajuda. De repente alguém vai ver esse podcast, pastor. Sim. e vai estar assistindo e está em uma situação complicadíssima. Então não pode informar só isso aqui. A igreja tem o telefone da igreja, tem o WhatsApp da igreja, pode chamar, pode conversar, e a gente faz esse primeiro contato, a gente acompanha essas famílias assim, né? E a gente vê o que pode ser feito, se é um encaminhamento, se é uma ajuda, se é um psicólogo, se é um psiquiatra. Então a gente está aí, a igreja está aí para fazer esse trabalho, tá? A igreja está aí para fazer esse trabalho, tá? A igreja está aí Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Fez o seu curso de conselheiro em dependência química Fez o curso de monitor para comunidades terapêuticas E hoje é um braço nosso lá, um amigo, um companheiro Que se tornou, e hoje, contra fatos não há argumento, né Danilo? Verdade, pastor O Fernando, como nós temos um modelo de tratamento, né, que fazemos de quatro em quatro meses um teste toxicológico O Fernando fez o seu segundo teste e vai completar agora dia nove, nove meses de tratamento com o teste toxicológico, dando negativo em todas as substâncias psicoativas E poder saber que o Fernando daqui a pouquinho está voltando para a sua cidade, para o seu trabalho, para a sua vida e poder seguir em frente, porque a vida está aqui fora, como comunidade terapêutica, como terapeuta dele e amigo, eu fico muito feliz em ver isso acontecendo na sua vida Então, vou até apresentar para o pessoal de casa o Fernando, Fernando Canário, mais conhecido aqui em Caratinga, né, Fernando? Sim A paz do Senhor A paz do Senhor Bem-vindo Obrigado Um prazer recebê-lo aqui Isso é bom Nosso irmão Danilo Sou eu, Danilo Bem-vindo, Danilo Obrigado, Caralho A paz do Senhor E por que, Fernando? Por que o Danilo está aqui? Antes de tudo, a fala do pastor Anderson, eu acho ela muito interessante, porque a gente tem que ser grato, né? Então, existe uma frase muito... que seria interessante dizer agora, nesse momento que eu aprendi Eu agradeço muito o que devo, porque eu sei que eu devo muito mais do que agradeço, né? Então, eu tenho que agradecer ao seu pastor, também a comunidade, né, que me recebeu E a pessoa do Danilo, né, do pastor Gilberto também, Eliseu E outros amigos também que contribuíram para que eu fosse para a comunidade terapêutica É isso que eu tenho que dizer, agradecer ao pastor E, Danilo, ele te procurou? O Fernando, ele estava com dependência química há muito tempo, há muitos anos? É, a nossa história, né, com o Fernando é a seguinte Eu conheço o Fernando há muitos anos E conheço que ele era um rapaz que frequentava a igreja, né? E desviou dos caminhos do Senhor E daí, para cá, o Fernando começou a ficar com um comportamento diferente A gente percebia que não estava certo, que tinha alguma coisa de errado com a vida do Fernando Em relação ao uso de entorpecentes e outras drogas, né? Certo dia, após o culto, ele passou aqui na porta da igreja E eu parei, eu olhei ele passando, ele não me cumprimentou Ele estava igual um zumbi, né, Fernando? Sim Todo desconfigurado, né, todo feio, mal arrumado Aí eu falei assim, não, ele não pode continuar assim, não E aquilo tocou no meu coração E eu pedindo a Deus uma oportunidade de encontrar com o Fernando e conversar com o Fernando E aí, Deus foi colocando essa... Foi realizando esse desejo Certo dia, ele chegou lá na minha loja e me pediu uma ajuda E aí foi o ponto onde nós começamos a construir esse relacionamento E daí, é... Apresentei ele para o pastor Gilberto, né? O pastor antes a gente já conhecia Sabia que ele tinha esse trabalho lá, né? Não sabia que era um trabalho de excelência igual é Mas a gente sabia que ele trabalhava E daí, a gente foi construindo esse relacionamento O pastor, né, sempre falando com o Fernando E um dia o Fernando decidiu tomar a decisão de ir para a clínica Né, o pastor teve um contato com ele Inclusive numa hora que ele estava indo, numa boca, né E o pastor abordou ele Ele falou que ia mesmo O pastor falou, não, vai para casa Vai para casa Você tem que ir para a clínica Ele falou assim, eu vou, pastor E daí em diante começou esse processo de recuperação Na realidade, o Dalí mais me procurou Do que eu procurei Ele me parava E eu falei, não, Dalí, o que é isso? E assim, o que o Dalí falou tem uma base Muito importante nisso aí É o seguinte É o dependente químico, ele se esquece de si Né, então O amor de Deus não existe para ele Quando você é acolhido Por pessoas que têm esse entendimento Você resgata isso de novo Puxa vida, Deus me ama É mais ou menos assim O povo de Israel Sai da presença de Deus Aí novamente Vinha o profeta Olha, o senhor estava Né, lembrava das coisas que o senhor fazia por ele Aquela lembrança Então a gente sente bem a lembrança Puxa vida, Deus me ama Mas aí o seguinte Existe aquele fato de vir para a igreja Como é que eu vou chegar na igreja? Eu estou todo quebrado Todo arrebentado Cheio de pecados Cheio de problemas Cheio de traumas A gente vem para a igreja A gente vem para a igreja Chega na igreja A gente é acolhido Então a gente começa a resgatar aos poucos Puxa vida, Deus me ama E pessoas se interessam por mim Né E depois a gente faz aquele movimento Eu terei o movimento terapeuta Agradeço o termo terapeuta De se amar E prosseguir no tratamento É muito importante O que o Dali falou Que essa intervenção Foi ele que me procurou Muito mais que eu procurei Aí depois eu É Agora o importante é que o primeiro passo Foi dele Ele quis Ele quis Porque eles falaram Vão para a clínica Eu falei Não, espera, espera um pouquinho Aí ele falou Não, espera aí Não estou aguentando mais Preciso de Porque na verdade O Carlos Fernando já esteve em outras clínicas Né Então assim Não é simplesmente ir para uma clínica Que vai resolver o problema Né Tem que saber o Plano de trabalho dessa clínica Ela tem estrutura para receber Esse Esse rapaz Essa pessoa que está procurando Porque se não tiver A chance de não ter recuperação Ela é muito grande Né Pode ser até ignorância minha Danilo, pastor Anderson, Fernando Mas ver o Fernando assim Com nove meses de tratamento É É uma recuperação muito rápida Não Ou Ou eu que estou assim Que eu não sei Pastor Rápido E até mesmo assustador Né Assustador Ele Eu vou até contar Revelar uma coisa Que ele chegava perto de mim Com a barbinha feita Cabelinho cortado E Chegava lá e falava Senhor Danilo Como que eu estou hoje Aí eu virava para ele Você está embalado a vácuo De tão magro Que ele estava Né Então assim A mudança foi radical Né Em nove meses E a gente sabe que Deus está na frente de tudo Pastor Mas o método Então Está certo É muito eficaz Ou eu estou errada Em ficar assustada aqui E achar pouco tempo É Na verdade Carol Quando nós falamos Né De um indivíduo Não do dependente químico De uma substância Mas do indivíduo Da pessoa Como eu falei ontem aqui No templo central No culto da família Ser humano só precisa De três coisas básicas Para ser feliz Ele precisa Ser amado Se sentir amado Ele precisa ser ouvido Na essência Você se importar Ouvir a sua história Conhecê-la E ele precisa ser inserido A um grupo Pertencer Se sentir Parte De um grupo E a maioria Dos dependentes químicos Eles sofrem A marginalização Por causa Da dependência química E aí São tantos Adjetivos Usados Maconheiro Cracudo Bandido Marginal Né Que ele começa A construir Essa crença De que Minha mãe já me abandonou É Eu já perdi Meu emprego Perdi minha família Eu já não tenho Ninguém mais Que se importa comigo Então eu sou isso mesmo Eu sou isso mesmo E aí ele se entrega A esse mundo Porque ele não consegue Sair de lá A maioria das drogas Né Elas tem É Sobre os seus efeitos Colaterais Algumas características Em comum Por exemplo O crack Que era a droga Que ele usava É uma droga Estimulante Estimula O sistema nervoso Central E ela é altamente Viciante Pode viciar Na primeira vez Dependendo do organismo Da pessoa Que ela usar A primeira vez E o efeito E o efeito dela É muito curto Então Quando o organismo Ele recebe Essa quantidade De dopamina De prazer No cérebro E logo que o efeito Acaba por ser curto Então o corpo Começa a liberar Adrenalina Um outro Um outro hormônio E cortisol O hormônio do estresse Então Ele fica O que a gente chama De fissura Kreving É um forte desejo E impulso Por usar a droga Associado A abstinência E aí O organismo Cria o que a gente Chama de tolerância Ele acostuma Com a droga E aí então O cérebro diz Que ele precisa Aumentar As quantidades De droga Num prazo Menos Mais curto Com quantidades Maiores Para poder atender Aquela falta De dopamina Quando ele está Sem a droga E olha só O que acontece Principalmente Com crack E outras drogas Estimulantes Como a cocaína É altamente Estimulante Quando acaba O efeito É altamente Depressora A pessoa Fica deprimida Angustiada A pessoa Fica irritada Em algumas situações A pessoa Fica enjoada E aí o que Que ele acredita Que vai resolver Aquele momento Ali De angústia Outra dose E na verdade O tempo Entre as doses Vai diminuindo É como se o organismo Estasse acostumando E você acha que você já precisa de mais Vai aumentando Vai aumentando Até ele se tornar um usuário Que a gente chama Abusivo Nocivo Ou desfuncional Agora já não é mais ele Usando a droga É droga Usando ele Então ele perde Como eu falei Aqui no intervalo Uma parte importante Do pré-frontal Que é Onde você tem O poder de escolha E a capacidade De controlar Os impulsos A droga Sequestra Essa área do cérebro Então ele age Mais pelo impulso E pelo instinto Porque por ser Uma droga Também comportamental Então está ligada A compulsividade Por isso que precisa De terapias Para ressignificar Né Esses hábitos E comportamentos Lembra que eu falei No intervalo O vício É um hábito Repetido Que transformou-se Num comportamento Compulsivo E a linha É muito tênue Entre o hábito E o vício O usuário Não percebe Quando isso acontece Quando ele passa Do hábito Para o vício Já instaurou-se O vício E a gente estava falando Antes daqui do tempo Esses nove meses Ah Sim É Na verdade É Nós lá na nossa Comunidade Terapêutica Acolhedora Que não somos clínica Porque quando falamos Clínica Precisa de retaguarda Médica Né Precisa De medicação A comunidade Terapêutica Acolhedora Segundo a RDC 29 Da Anvisa Ela não trabalha Com o uso De psicotrópicos A principal forma De tratamento É a convivência Entre os pares É a reprodução De um ambiente Familiar saudável Então como Terapeuta integrativo E complementar Também Eu utilizo A fitoterapia No tratamento Eu uso As ervas medicinais As plantas medicinais Os óleos essenciais A aromaterapia E os florais De Bex São Germão E o de Minas Então Nós utilizamos Fitoterapia Né Pro tratamento Salvo de algumas Pessoas que precisam De uma retaguarda médica Um SOS Para outras Comorbidades Que são chamadas De doenças secundárias Provenientes da dependência Química Como Transtorno de humor Transtorno depressivo Transtorno de ansiedade E outros transtornos Classificados Pela DSM-5TR Que é o manual De diagnóstico De doenças De saúde mental E o CID-10 Classificação de doenças Internacional Que agora está na verdade Na versão 11 Então São esses dois Manuais de diagnóstico Que nos dão ali Um parâmetro Para nós sabermos O nível de uso A gravidade E se ele já tem Outras doenças Né Secundárias adquiridas Então Nós lá trabalhamos Com tratamento Para 3, 6, 9 e 12 meses Existem pessoas Que já passaram Por algumas comunidades Terapêuticas Algumas casas de recuperação Clínicas E elas não precisam Ter um ciclo De 9 meses Ou de 6 meses Elas tem uma intervenção De 3 meses Que nós chamamos De PIR Programa De intervenção A recaída Ele não é um usuário Que vai estar Pela primeira vez Como residente Acolhido Numa comunidade terapêutica Ele é Alguém que Teve uma recidiva Uma recaída Então nós vamos Trabalhar Agora O PIR Um programa Específico Para intervenção A recaída O que aconteceu Por que ele recaiu E ferramentas Para ele não recair Fernando passou Pelo PPR Programa de prevenção A recaída E pelo PIR Porque ele também Já é um residente Então Programa De intervenção A recaída Então agora Ele recebe Todas essas ferramentas Aliados Aos 12 passos A palavra de Deus Aos devocionais A espiritualidade Para manter Essa recuperação Então ele Conclui o ciclo De nove meses Mas ele ainda tem Mais três meses Que a gente chama De três A terceira fase E vai receber E vai receber todo o apoio Através de reunião Online Presencial E etc E eu tenho certeza Fernando Que você vai voltar Né Totalmente Recuperado Se Deus quiser E além disso Capacitado Para ajudar Outras pessoas Né Porque Deus Né Vai te pôr Colocar na sua vida Pessoas Com esses problemas De dependência E você vai estar capacitado Né Para ajudá-las Para guiá-las Muito bem E aí você fez cursos lá Né E passou Que Deus continue te abençoando Muito obrigado Carol Muito obrigado E continue usando a sua vida A sua família Muito obrigado Seja forte e corajoso Sempre Deus te proteja Recebo E Danilo Ui Carol Eu sei que você fez Você faz muitas coisas aí Boas Ajuda o Fernando De várias maneiras Tudo começou com essa amizade Com essa amizade E que Deus te abençoou E te proteja Amém Carol Eu quero deixar um versículo aqui Em Proverbo 18, 24 Na versão NTLH Algumas amizades não duram nada Mas um verdadeiro amigo É mais chegado que o irmão Então assim O Fernando tem muitos amigos Né Que não duram Não fizeram nada por ele E tem amigos que Conseguiu enxergar Essa necessidade dele E de um pontapé inicial Que foi ele querer Ele ganhou um novo ciclo de amizade Uma nova casa Né E hoje Tá recuperado E pronto pra servir Amar E servir Sim, sim O reino de Deus É um reino feito de amigos Isso E com relação a amizade Tem muitos outros amigos também Que contribuíram pra isso Sim Para a Poliquínico por exemplo Sim Os meus amigos de serviço O próprio Gêlvia também Que sempre falava comigo Que você conhece Então são pessoas Que também contribuíram pra ele Muito bem Que Deus abençoe a todos Né Muito obrigado Carol Que possamos ser sempre fortes Corajosos E até a próxima edição E até a próxima edição E até a próxima edição